Bom dia, galerinha. Vamos aqui para mais uma aula aqui, junto com a turminha toda. Obrigada pela participação. Vamos lá então, cumprimentar. Vamos lá, fazer o aquecimento. Começando pelos pés, levantou a perna, girando o pé. Agora o outro lado. Trocou de perna, girando o pé. O outro lado. Muito bem. Juntos perto, com a mão no joelho. It. 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 Yon. Mão na cintura. It. It. Mi. San. Yon. Vamos lá. Segurando a ponta do pé agora. It. Trocou. Mi. San. Yon. Agora de frente. It. Mi. San. Yon. Vamos lá. Vamos lá. As mãos aqui. It. 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 Isso. Agora lateral. It. 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 E aí, abriu os braços, intercalando, e, 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 muito bem, e, 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 e frente, braço esticado, para baixo, as palmas da mão para cima, torce para fora, palmas da mão para baixo agora, torce para fora também, isso, interlaça os dedos e joga a frente, girando o punho, ao contrário, por aqui, acompanhe o movimento, a frente, It, Ni, Sam, Yom, os dois juntos, It, Ni, Sam, Yom, em cima, acompanhe o movimento, It, Ni, Sam, Yom, os dois juntos, It, Ni, Sam, Yom, muito bem, abre os braços, girando a frente, E, Amê, ao contrário, ao contrário, a frente, agora, assim, Amê, muito bem, traz aqui, olha para o lado, trocou, outro lado, isso, mão aqui, atrás da cabeça, trocou, o outro lado, muito bem, agora a gente vai abrir e fechar a mão, dedo por dedo, It, Ni, Sam, Yom, go, fechando, It, Ni, Sam, Yom, go, fechando, It, Ni, Sam, Yom, go, relaxa a mão de frente, Relaxa a mão, isso, agora, relaxa a mão de lado, isso, agora, relaxa a mão de lado, Isso, agora, relaxa a mão de lado, muito bem, as palmas da mão à frente, aí, It, Ni, Isso, Sam, Yom, go, presta atenção, go, muito bem, mão ao ombro, Girando a frente, It, Ni, Sam, Yom, ao contrário, agora, It, Ni, Sam, Yom, mão na cintura, agora a cabeça, Acima e abaixo, It, Ni, Sam, Yom, de lado, It, Ni, Sam, Yom, tombando, It, Ni, Sam, Yom, girando, It, Outro lado, Ni, Sam, Yom, e Amê, com sua habilidade, Não, não vai cair, It, It, agora, tem um joelho, a mão tem que chegar até, a mão tem que ficar parada, né, O joelho tem que chegar até a mão Desce até um pouquinho mais Muito bem, agora cruzando Vamos lá, perna direita para trás Vamos lá, frente, o que eu vou fazer? Primeiro levanta o joelho Chutou e puxou Quando puxa, aí volta pela trás O que é? Viu? Viu? Voltou Viu? Puxa e volta Você não está fazendo Você está olhando para trás Tem que olhar para o professor Muito bem Trocou, agora esquerda E puxa de volta Viu? Sam Você só faz com a direita E um E a outra perna É isso Trocou Trocou Muito bem, ia ver Perna direita para trás Agora estica o braço E de esquerda Ao Soco ao O que é que a gente vai fazer? Avança O braço pé direito Vai para frente Quando recuar Vocês vão defender alto Tudo bem Avançou Inde Deu um passo à frente Atacou Ni Recuou Defendeu alto Esquerda só vai defender Direito que vai atacar Sam Vamos tentar Tandê, Adriano Agora voltou Guiou Vai Vai ser Gol Atacou Agora voltou Trocou Defendeu Isso Nada Deu um passo à frente Soco alto Rati Recuou Defendeu alto Viu Aqui alto Ju Recua Defendeu alto Muito bem Iame Volta Agora trocou o lado Agora direita Estica o braço Muito bem Agora esquerda Ataca It Soco alto I Recuou Defesa alto Sam Foi para frente Ataca Iam Recuou Defendeu alto I Go Avançou Atacou Groco Recuou Defendeu Tandê Tandê Avança Tandê Rati Recua Defende alto E Agora recua Ju Muito bem Quer ver? Relaxa Agora recua Direita de novo Agora é médio Ataca Ataca médio Vamos lá Direita Recua Esquerda Defende médio Agora Isso Empurra para fora Vamos lá It Atacou Médio Aí o braço desceu mais um pouco Bi Recua Defesa média Sã Avança Chudazuki Médio Kion Recuou Defesa média Go Recuou Groco Defendeu Avança Ataca Hati Recuou Defende Kion Avança Atacou Médio Jiu Recua Defende Médio Muito bem Ia ver? Agora trocou Agora direita à frente Esquerda para trás Agora esquerda ataca It Esquerda atacou Ataca Aí direita Defendeu Médio Isso Avança Bi Avança Recuou Sã Defendeu Yo Para frente Ataca Go Recua Defende Groco Avançou Nana Recuou Muito bem Hati Sempre seguindo É o seguinte Kio Você Avançou Jiu Jiu E recuou E defender Muito bem Ia ver Relaxa Muito bem Agora direita para trás de novo Agora abaixo A altura da faixa Era a cintura Era a cintura Jiu Jiu Recuou Recuou Defendeu baixo Muito bem Relaxa Agora esquerda para trás Esquerda para trás Adriano Agora esquerda Ataca Min Agora direita Que vai defender baixo Não dá É Você está Esquerda Sã E dança Ki Yon E dan barai Defesa baixo Go Avança Groco Recuou Nana Hati Recuou Kio Avança Só tá Com baixo Jiu Recuou Defesa baixo Muito bem Aí Relaxa Muito bem Vamos fazer O tai chi Até o décimo Primeiro movimento Tá Vamos lá Junta bem os pés Mão do lado do corpo Junta bem o calcanhar Aí Irei Cumprimentou Isso Mão esquerda Em cima da direita Agora o braço E o pé Ele separa junto Yoi Separou Mão fechou Não abre mais Tá Não pode ficar abrindo a mão Mexendo a cabeça Para os lados Sempre olhando para a frente Vamos para o lado esquerdo It Virou Defesa alta Com o braço esquerdo Avançou Avançou Ninho Deu um passo à frente Aqui é só com o médio Tá pessoal Não é alto Um passo à frente Eita Agora volta San Recua Defesa Defesa Debaixo Isso Agora outro lado Direita It Virou Direita Defendeu Agora avançou Ninho Soco o médio Muito bem Recuou San Voltou Defesa baixa Agora vamos para a frente It Defesa alta Começa com o ataque alto Ninho Soco alto Muito bem San Soco médio Sempre dando um passo para a frente Tá Soco baixo Agora fica de lado Isso Viu que a mão ficou igual o meu? Já no meio da tela do celular Cruza o pé esquerdo Que é o de trás Virou Defende com o braço Esquerdo Muito bem E a meia volta A gente sempre repete o outro lado igual Tá Mais uma vez Prepara aqui Mão fechada ainda Agora avança para o lado esquerdo Virou Defesa alta Avançou Ninho Soco médio San Recuou Defesa baixa Isso Tem que defender Lateral Não é para a frente Tem que ter lateral Agora o outro lado Direita It Virou Braço direito defendendo Ninho Avançou Soco médio Quase não dá para ver Agora repua San Defesa Baixa Agora para a frente It Defesa alta Avançou Soco alto San Soco médio O braço está descendo mais um pouco Yon Agora baixo Muito bem O corpo ficou de lado Cruza o pé esquerdo Virou Virou Defendeu com o braço esquerdo Muito bem Ae Yame Volta Mas vamos fazer o começo do Giksait Prepara Ae It Virou Defesa alta com o braço Esquerdo Muito bem Agora O ataque é alto Não é mais médio Ninho Avançou Soco alto Agora recua San Defesa Baixa Isso Muito bem Outro lado It Virou Defesa alta Ninho Jonas o que Soco alto San Recuou Defesa Baixa Observa o professor Agora para frente Agora a defesa é média It Avançou Defesa média Colou para fora Mais uma defesa Ninho Avançou Defender média Sabe o Maigueri Que a gente fez no começo Maigueri A gente vai cair na frente Agora o pé Não vai cair lá atrás San Fez Maigueri Caiu aonde Na frente Isso Mas o pé Não é a pessoa toda não Tá Cotovelo Esquerdo Mesmo pé Que está na frente É o mesmo que o braço Você vai fazer Cotovelo Cura Quém Igual na ginástica Muito bem Defesa baixa Com o mesmo braço Isso E contra-ataque Com o braço Direito Só o braço Ótimo Aí Volta Vamos lá Mais uma vez It Defesa alta Com o braço Queiro Muito bem Jodan o que? Ninho Jodan o que? Soco alto Agora recua San Defesa baixa Defeira baixa E o outro lado It Jodan o que? Ninho Avançou Jodan o que? Soco alto San Recua Defesa baixa Muito bem Agora pra frente It Defesa média Um Minha Mais uma defesa média Agora vai Guedes San Chutou Caiu a frente Caiu o pé na frente Isso Quando tivesse que pisar Alguma coisa O pé fica na frente San Cotovelo esquerdo O mesmo que o pé Tá à frente Yukura Ken Defesa baixa Contra-ataque Com o braço Que tava puxado Presta atenção lá Mais em mim Isso Agora O que vocês vão fazer? Virou de lado E te colocou a mão aberta E a faixa maior Deve ter feito a escartar já Isso Aí Relaxa Fizemos um pouco do tai chi E do Rick Said Junta meus pés Aí Vem Primeiramente a gente vai Relaxar os braços Braço aqui ao lado Do corpo A gente vai jogar ele A pular de frente E o pular direito Mondo Madriano Não é o tronco não É o braço Ó Tá vendo? Tá pegando o braço Do lado Isso Muito bem Agora a movimentação do ombro A gente vai fazer cinco vezes pra frente E cinco vezes pra trás Já mudou a direita Um Dois Três Quatro Cinco Agora pra trás Um Dois Três Quatro Cinco Boa Muito bem Agora a gente vai fazer a parte da respiração Com o ombro Se os acompanhantes quiserem fazer em casa também Fiquem à vontade Tá? Vamos fazer Primeiramente a gente vai levar os dois ombros E respirar fundo Puxando pelo nariz Vamos subir os dois ombros Isso Muito bem E solta Solta forte Solta forte Isso Vamos lá Puxou Respira fundo Pelo nariz E solta Boa Puxa pelo nariz Solta pela boca Três Puxa pelo nariz Solta pela boca Mais uma vez Enche o pulmão de área Solta Muito bem Agora A dor De frente Lateralidade Agora Puxa os dois braços Agora eu vou falar Braço direito Você vai abrir o braço direito E vai puxar o nariz Ó Braço direito Tá vendo? Respira fundo E na volta Solta o lado Do outro Adriano Braço Para o lado Não é para cima Agora Braço esquerdo Esquerdo Abre o braço esquerdo Respira fundo E Volta Braço direito Respira fundo E volta Braço esquerdo Braço esquerdo Braço direito Braço esquerdo Puxa pelo nariz Solta pela boca Agora os dois A gente vai abrir os dois braços Agora Contando até três Três respirações Um Dois Três E solta Três Um Dois Três Mais Um Dois Três Começando Vai Um Dois Três Respira fundo Voltou Um Dois Três Respirou Um Dois Três Voltou Um Dois Três De novo Dois Três Um Dois Três Mais uma vez Respira 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 fundo Solta três vezes Muito bem Muito bem Agora vai ser Elevação do braço Ó Falta um Para baixo A gente vai Desenhar o ar Três Um Dois Três Desenhar o ar Três Um Dois Três Três E Quatro Vezes Um Dois Três Desce Três Três Um Dois Três Subiu Respira Respira Dois Três Soltou Um Dois Três Mais duas vezes Um Dois Três Desce Um Dois Três Mais uma próxima Puxa bem forte Um Dois Respira fundo Lá em cima Vamos lá em cima E solta três vezes Esquece essa casa aí Muito bem Tudo bem? Oi, tudo bem Adriana? Obrigada pelo Lindem Adriana, você pegou o material que eu pedi? Você preparou? Você pegou Peguei Cadê? Eu só consegui a folha Na folha Vocês podem fazer o desenho que vocês quiserem Tá? Um traçado que vocês quiserem Eu fiz esse só pra dar um exemplo Tá bom? Eu não sei se tá dando pra vocês verem Tá dando pra ver? Então, esse desenho aqui vocês vão fazer o que vocês quiserem o traçado que vocês quiserem Tá bom? O que que na verdade a gente vai estar trabalhando hoje? Tanto a lateralidade que a gente vai fazer com a mão direita e esquerda A gente vai fazer e trabalhar também a coordenação motora O que que vocês vão fazer com a tampinha? Com a tampinha vocês vão fazer passar sobre o traçado Ó Não sei se tá dando pra vocês verem Ó Com a tampinha vocês vão passar com o dedinho em cima do traçado que vocês fizerem aí em casa Tá bom? Primeiro com a mão esquerda depois com a mão direita Então, é assim Um dia antes eu vou postar lá no grupo o material que eu vou usar na aula do dia entendeu? Eu postei ontem uma foto com o material que eu vou usar hoje pra não atrasar pra gente poder fazer pra fazer a demonstração aqui vocês acompanharem aí pra mim poder tá avaliando A tampinha é pra passar em cima do traçado que ele tá fazendo Maria Como a minha folha tá em pé aqui eu não consigo passar só com o dedinho Ó Na mesa faz ele passar só com o dedinho no traçado que ele tá desenhando Pode ser no tempo dele o que ele quiser fazer Tá bom? Não tem problema não O meu traçado é só um exemplo do que eu queria Tá bom? Não precisa se preocupar em ser igual não Ficou legal aí, pô Esse daqui é o traçado onde a tampinha vai ficando Isso Você até teve uma criatividade aí que é diferente é isso aí Mas o outro aí eu não comprei Não, não tem problema É um monte de letra Vocês entenderam Qualquer dúvida vocês podem colocar lá no grupo eu respondo pra vocês Tá bom? Não é pra colar nada não É pra passar a tampinha no traçado Tá bom? Então Se tiver alguma dúvida coloca lá no grupo eu explico pra vocês de novo se quiser eu faço também um videozinho Vamos lá então vamos encerrar a aula pessoal E aí Até a próxima Tchau 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 Tchau